DLCs em jogos ou downloadable content, conteúdos que você baixa pra poder jogar, você paga e baixa um conteúdo extra é uma coisa que não é muito bem vista, principalmente no início dessa prática, hoje se tornou uma coisa mais comum porém, existem pessoas que não sabem o limite, tem gente que chega lá e coloca uma DLC totalmente absurda por um preço absurdo que praticamente não adiciona nada de interessante, outros como The Witcher adiciona quase um jogo novo dentro do seu próprio jogo em forma de DLC o que é algo mais plausível, muita gente critica DLCs, outros se defendem um pouco mais, eu acho que deve haver um equilíbrio eu não vejo problemas em DLCs de um jogo que deu certo, os caras viram que o jogo deu certo e começam depois do lançamento do jogo a desenvolver um conteúdo extra mais sólido, mais legal pra galera, eu não vejo esse problema o problema é quando abusam dessa prática, e vamos falar disso aqui exatamente hoje as piores DLCs feitas aí, de forma absurdamente ridícula dentro do mercado e de videojogos e relaxa que pra se inscrever no canal e deixar seu like, você não precisa baixar nada de conteúdo adicional basta clicar aí que é de graça, beleza? então, vambora para o vídeo eu vou começar com uma clássica, que foi bem clássica na época que é do Elder Scrolls 4, o Oblivion antes de Elder Scrolls cair na graça da maioria grande do povo aí o Oblivion, que também é tão grandioso quanto era um jogo incrível e a Bethesda decidiu lançar um conteúdo adicional pago aí como uma forma... eu acredito que isso foi como uma forma de teste porque era muito bizarro a galera estranhou tanto, porque eles lançaram um pacote que era uma armadura pra cavalo só só uma armadura pra cavalo, tinha mais nada de interessante além disso por 2 dólares e 50 centavos isso pode ser o preço de um salgadinho mas 5 reais, que acho que era isso que tava o dólar na época 5 reais por uma armadura de cavalo que basicamente não muda nada é ruim, a galera reclamou e é bem ridícula é uma DLC bem ridícula na real talvez mais ridículo que isso só o valor do dólar que era naquela época e o valor que tá hoje hoje, se a gente for ver, isso não é uma coisa tão grandiosa quando a gente tá acostumada com umas DLCs bem bizarronas mas na época que esse conteúdo ainda não estava tanto em prática ainda das DLCs isso foi visto com maus olhos e a galera criticou bastante e era muito bizarramente ruim porque era simplesmente um conteúdo que não adicionava nada de interessante e é um dos piores aqui que eu vi no início dessas práticas loucas agora vamos chegar um pouco mais em cima na época ali antes da Capcom conseguir a sua redenção e eu estou falando do jogo Azura's Wrath quem nunca jogou Azura's Wrath é um jogo que basicamente você desce o cacete em entidades você basicamente destrói deuses o cara deixa quase o Kratos no chinelo porque o cara mata uns bichos bizarros uns bichos que é do tamanho de um planeta é loucura esse jogo porém o jogo pode ser divertido pra galera que quer descer uns sarrafos nos inimigos que quer ver um personagem full pistola 100% do tempo que lembra até personagens de anime shonen mas Azura's Wrath pra você enfrentar o inimigo verdadeiro ver o final verdadeiro dele olha meus amigos que legal você tem que pagar 7 dólares pois é isso irritava pra caramba seria uma DLC que você comprou um jogo você quer jogar a experiência completa do jogo e você tem que pagar 7 dólares por uma DLC? faça-me um favor isso é muito escroto e cara, com certeza pra mim é uma das DLCs mais ridículas que eu já vi na história da face da terra e por falar em finais também a gente tem mais um aqui Dead Space 3 da nossa querida você já sabe né uma DLCs chamada Dead Space 3 Awakened que basicamente falava, mostrava que aquele final que você vê no Dead Space ainda tinha uma ameaça a mais aquilo não tinha acabado ainda e sem jogar isso você tinha que desembolsar 10 dólares as principais críticas disso é que, a primeira coisa né que isso daqui era pra você ver basicamente um final verdadeiro do jogo visto que aquele final não tinha acabado ainda então você pagava 10 dólares porém também o tempo de jogo era ridiculamente ruim é uma hora e meia de jogo mais ou menos que você pagava 10 dólares e que não adicionava quase nada de diferente era basicamente os cenários muito parecidos com os cenários anteriores e poucas inovações ali de inimigos e isso daí fez a galera ficar muita raiva da vida e pra efeito de comparação cara você pagou 10 dólares pra um jogo de uma hora e meia existem DLCs como Undead Nightmare do Red Dead Redemption que adicionava 7 horas se eu não me engano pelo mesmo valor então era um valor abusivo pra você ver um final que você não viu totalmente pra adicionar pouca coisa e poucas horas de jogo então é bem triste DLC Destiny The Taken King é porque eu até confundo que esse jogo também adora uma DLC meus amigos esse jogo aqui fez uma coisa que absurdamente louca ele lançou aí a DLC a expansão The Taken King que é uma expansão até considerada importante por Destiny não sou um grande jogador de Destiny mas que ele adicionou várias coisas parece que interessantes pro jogo mecânicas que o jogo precisava ter missões etc porém o auge dessa DLC foi que eles decidiram remover itens que já estavam dentro do jogo pra só quem tiver comprado a expansão ou seja você comprou o Destiny aí tinha um item lá sei lá uma catuaba que você podia comprar aquela catuaba agora não podia mais comprar a não ser que você tivesse a DLC The Taken King ou seja o jogo removeu o conteúdo pra você pagar ele tipo tirou o docinho da sua mão e falou meu amigo você vai ter que pagar de novo por isso aqui e isso com certeza é um absurdo embora essa DLC não seja uma DLC ruim o que ela fez é ridiculamente escroto e loucamente bizarro e por isso que eu coloquei essa merda aqui bem aqui nós temos dois lados da mesma moeda um que deixava o jogo mais fácil outro que deixava o jogo mais difícil mas de forma bizarra primeiro Mortal Kombat 10 e que isso também foi levado para o Mortal Kombat 11 que são os tokens de Fatality que esse aqui não chega a ser 100% uma DLC porque você não baixa né que DLC é um conteúdo que você baixa mas é mais uma micro transação que você insere dentro do jogo e muda as mecânicas mas que é estranho da mesma forma porque aqui você tinha que pagar cinco doletras pra você ter umas moedinhas que te permitia fazer um Fatality com apenas clicando dois botões então era a coisa mais fácil do mundo o Fatality que é uma coisa que é uma combinação de teclas que você faz lá e você vive errando dando um soquinho só no inimigo e não finalizando ele do jeito que você gostaria ficou muito mais fácil agora apertando apenas alguns botões e você pagava por isso e não era tipo uma parada infinita você tinha que pagar constantemente ou seja se essas suas moedinhas acabassem você tinha que ir lá e comprar mais moedas pra fazer Fatality fácil só é ruim porque dá um modo fácil pro jogo coisa que não é tão necessária assim apenas pra lucrar algumas granas né mas que não afeta os outros jogadores em geral mas ainda assim é ruimzinho a outra aqui era do Metro Last Night e do Metro 2033 que ele basicamente tinha dois modos de dificuldades extras que deixavam o jogo mais difícil um inclusive que falavam que deixava o jogo bem mais difícil mas ao mesmo tempo bem balanceado e os players falavam que esse era o melhor modo pra se jogar e um outro modo que era bem hardcore que você matava com tiro mas você basicamente morria com tiro também esses dois mods aí eles foram lançados por DLC seria menos mal se esses modos fossem lançados depois sei lá os caras viram que dava pra fazer mais um modo aí falaram ah vamos criar mais dois modos de dificuldades aqui e lançar com DLC o problema é que esses dois modos já estavam prontos quando o jogo foi lançado quem comprava a versão acho que era de Season Pass ou a versão completa do Metro já vinha com esses dois modos mas quem comprou a versão base não então seja você era capado de dois modos de dificuldades dois modos de dificuldades bem interessantes por sinal porque você não fez a compra completa e era algo que já estava disponível dentro do jogo então isso daí foi realmente ruim pra caramba para os fãs do jogo que ficaram pé da vida com essa merda e aí né a galera criticou bastante mas eles venderam eles cederam sim venderam depois separado nada de receber de graça não fi e aí acabou que se você quisesse jogar mais duas dificuldades você teria que pagar é ah eu vou mostrar pra vocês agora algo mais absurdo ainda o nosso lindo Metal Gear Survive como se a Konami não bastasse ela alimentou-se mais de uma franquia que não era mais pra ser criada Metal Gear com zumbis odiado pelos fãs ridiculamente ruim e bizarro embora o jogo já esteja recheado de microtransações esse aqui não é uma DLC em si tá porque você não baixa nada mas você desbloqueia algo do jogo pagando um sistema que era pra estar no jogo pagando lembra que eu falei que por 10 dólares você compra uma DLC grande do Undead Nightmare do Red Dead Redemption então aqui você também desmostra 10 dólares pra uma DLC se você me pergunta uma DLC ruim de 30 minutos 40 minutos não meu amigo você pode criar personagens no Metal Gear Survive só que você pode criar apenas um pra criar mais slots com outros saves de outros personagens você tem que pagar 10 dólares uau parabéns Konami você se superou eu não falo mais nada depois disso é só palmas pra ela palmas pra Konami temos aqui a nossa estrela novamente ela Mass Effect 3 From Nashes eu lembro disso na época porque eu sou muito fã de Mass Effect e eu fiquei muito chateado cara porque o jogo você tinha que pagar 10 dólares por um personagem novo que vinha mais um pouco da história dele linhas de quest da história dele e que era até importante que combinava ali com a linha de história principal esse personagem era legal pra caramba inclusive o problema é que eles não foram lançados como eu falei aqui depois depois o cara vai e faz uma história mais elaborada não ele já estava disponível no dia 1 de lançamento do jogo se você comprasse a versão completa do Mass Effect 3 você tinha já acesso a essa DLC ou tinha que pagar por fora algo que já estava no jogo e os caras mandavam você pagar e era uma coisa tão importante que era um personagem novo da hora com história nova e fazer você pagar tudo novamente por 10 dólares o que era irritantemente ruim cara eu tenho ódio dessa DLC na moral é isso aí e galera eu fico por aqui espero que vocês tenham gostado desse vídeo deixa o seu like se inscreve no canal se você não é inscrito até o próximo vídeo da tristeza e fui